Música Oi, eu sou o Erlanes. Eu sou um liso. Tenho uma banda chamada Raça Ruim. Tenho três amigos retardados. Quer dizer, comigo quatro. Em a cidade, é um lugar onde tudo pode acontecer. Bora, macaco! Toma café! Tá bom, macaco! Tchau, calma aí! Música Cuida, Erlanes. Vai ter que sair cedo para o ensaio hoje, rapaz. Hum, espera aí. Conseguiu a primeira sala de ensaio? Consegui. Juntei um dinheirinho que a gente tinha. Aluguei uma sala de ensaio bacana. Falei com o Gui desse sorriso. Vai esperar a gente no caminho. Hum. Massa. Hum, massa. Aqui, a gente vai fazer sessão com a banda Raça Ruim, cara. Tu vai ver. Se Deus quiser, cara. Amém. Amém. Sim, mas escuta que a gente vai se atrasar para pegar o ônibus, pô. Aqui é Maracanã e daqui por cento é viagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus moleque! O que foi, Erlano? O Cacheiro João, ele tá aí na porta. Tô devendo um espelho pra ele. Homem, deixa de ser veado. Procura pagar os outros. Deixa de ser fuleiro. Deixa de ser fuleiro? Vai lá, machuinha. Vai lá pra ele que eu fui lá na cidade operária. Espere que eu fui no São Cristóvão. Vai ficar me devendo essa. Espreita uma porra. Mais uma. Espreita uma porra. Espreita uma porra. Mais uma tia. Tira os tia, tira, tira. Bom dia, senhor. E aí, mano? Cadê o Erlano? Ele deu a saídinha. Pra onde, rapá? Ele foi no São Cristóvão. Só deve voltar à noite, pai. Ah, tá. Foi pro São Cristóvão e deixou o pé debaixo da porta, foi? Eu já perdi, foi a conta de quantas vezes eu vim aqui com esse rapaz, rapá. Eu só saio daqui quando esse véio com o véio miserável me pagar. Se não, eu entro nessa casa, pego meu espelho, meu cabide, minha rede, minhas coxas de cama. E tem cinco meses que esse rapaz comprou da minha mão e nunca me deu um tostão. Me paga, véio com o véio miserável. Rapaz, eu pensei que era só o espelho que acabou com o véio. Que nada, rapaz. Isso deve até a alma. Peixe, é o seguinte. Eu vou dar uma saídinha e te resolve com ele aí. Eu só arredo o pé daqui depois que tu me pagar. Me paga, véio com o véio miserável. Alô? Alô, bom dia. Senhor Arlan, se passou a segurança, sua ligação está sendo gravada. Confira o número do CPF, por aí, beleza? O motivo dessa ligação, senhora, é que existe parcelas inabertas sem relação à culpa do colchão. Ah, é... Deixa eu te falar, porque esse mês eu tomei aterreado. Quer dizer, no momento, eu tomei aterreado, entendeu? Dá uma ligada mais tarde. O senhor vai atender, senhor Arlanx? Claro! 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 Isso! Manga! Manga! Sabe, pessoal! A Manga agora vai chegar. Bora, tá bom! Tá bom! A Manga vai chegar. Amor, amor, bebê! Espera aí! Espera aí! Volta! Volta! Não leva ele! Traz ele de volta! Vai me pagar, véaco! Ei, véaco! Safado! Regos, moleque! Que forra, velho! É a Joana, mulher do cacheiro! Comprei o perfume na mão dela e nunca paguei, doido! Rapaz, tu deve todo mundo, deixa que ser véaco! Deve, moleque, paga o que tu puder! Porra! Regos, moleque! Eu sabia que eu tinha agarrado, velho! Filha doido! Me paga, véaco! Me paga, véaco! Apagou, apagou! Bandido! Eba, cara! Fica vindo de onde, rapaz? Fica vindo dali, vamos se esconder, rapaz! Bora! Muitos habitantes da ilha viram um inferno de perto. E essa é uma experiência que quase todo ludovicense já passou. Se você já pegou ônibus em São Luís, sabe do que eu tô falando. Dá até pra marcar uma audiência com o próprio capeta pegando o terminal BR-135. Mas tá tranquilo. O que eu fico injuriado mesmo é que quantas vezes eu passei na catraca e deixei 10 centavos a mais sobrando. E quando falta 10 centavos pra enterar minha passagem, o fuleiro do cobrador não quer deixar a gente passar. Tchau! 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 Tchau!